Pessoal, vídeo rapidinho no Domingão pra compartilhar com vocês uma imagem chocante que eu publiquei lá no Instagram do Sexto Round nesse sábado. Aliás, sigam a gente por lá, o link é o primeiro aqui na descrição. Parece que TJ Dillashaw, campeão peso galo do UFC, fará teste para o papel de morto-vivo que troca de base e traz novas dificuldades aos protagonistas do seriado The Walking Dead. A informação é que ele, que enfrenta Henry Cerrudo pelo cinturão peso mosca no próximo dia 20, já está com peso próximo ao da sua categoria de origem, 62, 63 quilos. Então a gente está vendo ele agora mais ou menos como estamos acostumados a ver nas pesagens, percentual de gordura corporal muito baixo, bochechas fundas e já meio desidratado. O lance é que ainda faltam 6, 7 quilos e o processo de desidratação, feito geralmente na semana da luta, pode sequer ter começado, uma vez que o evento é só no próximo domingo. Isso, claro, está longe de ser novidade. A gente já viu atletas em condições iguais ou até piores, mas no dia da pesagem. Não faltando tanto, e lembrando que essa luta vale cinturão, então ele tem que cravar 57 quilos. Não tem nenhum pound de tolerância. Dillashaw vai claramente ao limite do que o seu corpo pode suportar, algo diametralmente oposto à saúde. Pode pagar o preço com problemas cardíacos, problemas no sangue, problema renal, seu corpo entrar em choque, etc. Minha torcida, em primeiro lugar, é para que o cara não se mate, mas em segundo lugar, para que a luta não caia, ou a gente veja um zumbi dentro do octógono que não conseguiu se recuperar apenas 24 horas depois de toda essa brutalidade. E é óbvio que a finalidade não é bater o peso e ir para casa. Ele ainda precisa desembolsar a performance da sua vida para bater um campeão olímpico, o homem que destronou Demetrio Johnson e está acostumado a bater o peso dessa categoria. Será que Dillashaw vai ficar fraco demais, sem energia, subnutrido, e veremos apenas Sombra, uma versão catabolizada do peso galo assassino? Confesso que estava tranquilo, tranquilo para apostar no menino Tyler Jeffrey, mas com esse novo elemento, que já era esperado também por muita gente, fico com o pé atrás. E esse drama todo ainda poderia ser evitado se a luta valesse o cinturão até 61kg do TJ, mas o próprio TJ quis porque quis ser mais um dos duplos campeões. E pior, o UFC que tem intenção de dissolver o peso bosca ainda topou. Mas enfim, esses são os meus dois centavos sobre a situação, comentem livremente aqui embaixo o que vocês acham dessa luta, do corte de peso, se inscrevam no canal para não perder mais nenhuma resenha do sexto round. Essa semana, o segunda-feira, tem podcast. Acho que segunda-feira vai ter outra resenha. Então, muito conteúdo chegando aí. Fiquem aqui conosco. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.